Desvídeo, esbrói to buy, d2a.com... Corre, meu! Que mania, cara! Não faz isso comigo, não! Shelter Boots! The McFeely's Day! Eu nunca joguei nesse mapa. Vamos lá, galera! O Heitor bônus dessa vez, hein? Não! E temos mais uma vez a presença do Grilo 21, agora com sobrevivente 21, né? Ah, meu Deus! Bora! Ó, o carinha não corre, né? Ele anda devagarzinho assim mesmo? Se você virar 50, corre. Ah, mas se você correr, você deixa rastro no chão quando o assassino tá te perseguindo. Ah, tá. Enquanto ele não tá me vendo, eu posso correr de boa, né? Uhum. É, até onde eu sei sim, né? Pode correr de boa quando o cara não tá vendo. Há um com informações, né? Ele tá aqui... Pat Ник.. hahahahaha Agora intersegindo... Ah, uhum, a parte mais importante, que quando começa a pulsar a coração quer dizer que ele tá perto, cara. Ih, Bruno! Ih, Bruno! Ih, Bruno! R$. Melhor correr, Bruno. Tá tendo um parinho no filho aí, mano. É melhor correr, Bruno. Ih, Bruno, é melhor correr. O que é isso? Corre, Bruno. Ah, primeira vez que eu tô enfrentando o mar. A musiquinha toca no mapinqueiro. Corre, Bruno. Corre, Bruno. Tem um gancho aqui do seu lado, Bruno. É a sua cara, Bruno. É a sua cara, Bruno. Bônus, hein, tivo, não será. Trepando no telhado até. Parece gato no sim, velho. Olha, Bruno aqui do lado. Nossa, o Bruno já foi pro varal, velho. Já foi pro varal, velho. Caralho, ele tá pegando a... Eu acho que o Bruno não pode enfrentar o Mayer. Mano, eu sempre estou o primeiro a encontrar o Mayer. Ah, não, velho. Ser sobrevivente não rola, não, velho. Dá medo, é estranho. Não! É fácil quando você é um assassino, né, Nilão? Ah, mano, tô muito lagado, velho. Que dinheiro. Caramba, ninguém vai salvar o Bruno mesmo, tá vendo? Sair de lá, o cara tá lá de boa, lá morrendo. Mentiroso! Ah, não, velho. Tô com as pernas tremendo aqui, velho. Nilo tá desesperado, tá vendo? Vida de sobrevivente é difícil, velho. Não tô guardando o cachorro, velho. Eu tô apreciando aqui a bela madeira dessa região. Olha só, uma madeira bonita, vistosa. Entendeu? Muita seringueira aqui, árvore de borracha. Maravilha. Pô, você passou pra mim o seu azar, velho. Ainda bem, né? Ainda bem que eu não tá comigo. Ai, 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 velho. Agora é hora da caça. Menino Mikael Markson. Ah, não. Ih, Nilo. Ih, agora eu sei onde você tá, Nilo. Não, Nilo, você não pode ficar falando essas coisas quando ele tá perto. E agora, Nilo? E agora, mano? Como é que vai ser? E agora, Grilo. Agora você tem que correr, Nilo. Mas... Corre, Nilo. 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 Nossa, velho. Será que tá atrás de mim? Eu tô com medo de olhar, velho. Tá batendo o coração? Tá batendo o coração? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, Heitor. Vem aqui não, cara. Que porra é essa, meu Deus do céu? Eu choquei de assassino, velho. Quando a gente pega o Oi, não quero, né? É muito difícil de perder. É difícil não, velho. O Heitor deve estar me vendo até agora. Eu tô com medo de olhar pra trás. É, ele tá só te cozinhando aí. Meu Deus do céu. Daqui a pouco toca a musiquinha. Ai, ai, velho. Ai, ai, ai. A musiquinha só... Só toca a musiquinha. Não, não, velho. Faz isso comigo não, cara. Ó, tá tocando o coração, Nilo? Se tiver tocando o coração, ele tá perto, velho. Nilo. Eu tô com medo de olhar pra trás. Tá deixando um monte de rastro, Nilo. Tem que ir pra trás. Nilo. Nossa, velho. É igualzinho filme, velho. Isso tá é duro. Nilo. Aitado do Nilo, velho. Não, Heitor. Vai atrás de outra cara. O bom descaregado aí. É um simples aí, velho. Nilo. Ai, ele tá ali, caralho. Meu Deus do céu, mano. O que é isso, velho? Eu não vou te matar, velho. O Nilo. Agora eu corro, Nilo. Agora eu corro muito, Nilo. Oi, Nilo. Aê, pegou o Nilo. Boa. É cara um mãozinho na vida real, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Os caras dão medo, velho. Vamos lá, Nilo. Vou te levar no lugar que você vai adorar, velho. É muito gerador, velho. No lugar que você vai adorar, Nilo. Esse lugar aqui é a sua cara, velho. Olha só como ele é convidativo, mano. Olha. Tchau, Nilo. Nossa, foi a parada, velho. Nossa, lá embaixo. Já era. Impossível. Caralho. Que burro do céu. Esse jogo é muito tenso, cara. O que é isso? Para de errar os geradores. Não consigo, cara. Tá indo, cara. É o efeito Michael Myers, né? Não, é feito eu mesmo. Eu não consigo mais negar os bagulhos, né? É o Haki Myers, mano. Bicho roubado. Mas vou conseguir ainda, velho. Que dá pra salvar o Nilo, hein, ô... Morri, hein. Acho que dá. Ah, tinha que inventar espaço. Ele não apertou. Você não apertou espaço? Ah, então já é. Então vou vazar, vou vazar. Ah, e agora? Você pode apertar a expectate no final lá. Você fica assistindo não. Mas não dá dica pra ele onde a gente vai. É, não pode falar. Porque se você falar onde eles estão, eu posso ir pra lá. E aí, Nilo? O paraíso é da hora, né, mano? Ai, ai. Ah, cara. Você tá é louco. Michael Myers, velho do céu. Eu já tinha visto você, velho. Eu sei. Eu te stalkei até nível 3, velho. Meu Deus! Puta que pariu, velho! Eu tô desesperado, velho. O que que houve, velho? Cinco pipoca da porra. Eu não sei, cara. Eu não consigo mais ligar gerador, velho. Não sei o que acontece, tá? Elton, não resiste, velho. Que raiva de nós. Mas tenta durar mais tempo, velho. Achou o bagulho lá pra fugir, velho. Ah, até eu achar, velho. Se resistir, dá pra sair sozinho, sem a ajuda de alguém? Dá, mas é muito difícil. É muito, muito raro. Eu nunca saí, velho. Eu sempre tento e não consigo. Quando eu tento sair, eu fiz... Cadê o Heitor, velho, que eu tô vendo aqui? Ah, ele tá aqui, sim. Mas eu não tava, acabei de voltar. Tá, o Heitor Sinks. Vou me matar aqui, ó. Ai, velho. Foge Sinks. Tá acabando, já. Que pariu, vai tomar no cu. Eu tava no finzinho, já, calma. Não, eu tava do lado dele, mano. Do lado, até. Sim, tu vai com calma. Nossa, o Heitor tá acabando com todo mundo, velho. Ah, mano. Menino Micael Maez, velho. A parte do Nilo foi muito comédia, tá? Cara, eu caí na coisa mais imbecil do mundo. Se você falou que tava do lado, nem tava, até. Eu fui lá que nem imbecil. Nossa, mas toda hora que eu olhei pra... Não, tava mesmo, sem só. Eu com medo do Heitor Vim, velho. Com medo de olhar pra trás, ele já tá pra trás. Bom... Ô, não é uma só? Opa, tá errado, tá ligado? O Maluco é errado. É que eu achei que ele ia vir correndo do outro lado, velho. Ai, aí tem um gancho meio aqui, Sinks. Olha que cara de japonês que ele tem, velho. Michael Myers. Porra, é, até era pra você ter resistido, seu vagabundo. Eu ia salvar, mano. Matei todo mundo com o menino Myers. Não tomei mapa novo, mas valeu a pena. Que jogo desse, velho. O tio Nilo. Deu pra dar uma cagada, né? Seu sapato. Relaxa, que depois você já se acostuma como sobrevivente. No começo é assim mesmo, dá uns puta cagadas. Música Música Legenda por Sônia Ruberti